De 51 anos, infelizmente morreu depois de cair de uma varanda enquanto fugia da polícia militar no bairro dos Pinheiros, isso em Pós-Caudas. Ele teria invadido a casa da ex-companheira e a... e estuprou ela? Ah, tá. Você tem dó dele? Suspeito de ter estuprado ela. Mas você tem dó? Você tem? Ah, tá com dó! Leva pra tua casa. Põe no ar. Segundo a polícia militar, o homem foi até a casa da ex-mulher de 48 anos, que já tinha medida protetiva contra ele, a forçou manter relações sexuais com ele, mas ela conseguiu fugir e chamou a polícia. O homem foi embora, mas voltou durante a madrugada e estuprou a companheira, segundo informações da polícia. A mulher novamente chamou os militares e quando o homem viu a viatura, fugiu pelos fundos da casa, pulou vários muros e acabou caindo da varanda de outra casa no bairro dos Pinheiros. A vítima alega que ele já havia adentrado a residência dela durante a madrugada e que esse íntere, ele teria forçado ela a ter relações sexuais com ele. E após muito debater, ele conseguiu desvencilhar-se e fazer o contato de setor vento para acionar o serviço policial. Inclusive a vítima já tinha medida protetiva em desfavor dele, por coisa ocorrer dizendo data pretérita. Eu gostei de passar isso por outras situações. Eu estava assistindo o jornal e de repente passou a pessoa correndo no corredor e a cachorrinha saiu latindo atrás. Só que eu nem imaginava, porque eu vi só o impacto na hora que eu desci lá de cima, eu vi o impacto do barulho. Aí a vizinha de frente ali, o pedreiro, pegou e falou assim, ó, tem um rapaz esborrachado aqui. Aí eu desci lá embaixo, nossa, a minha pressão foi lá em cima. Ainda segundo a PM, na queda ele bateu a cabeça no chão. A suspeita é que ele tenha quebrado o pescoço. Samu esteve no local, tentou reanimá-lo, mas porém não obter visita. A mulher foi encaminhada para o pronto-socorro para os cuidados médicos. É, agora pagou com a própria vida o mal que fez, né? Pagou com a própria vida o mal que fez. É, existem pessoas que não tem jeito da gente colocar no meio dos outros seres humanos. Tem ser humano que não dá pra estar no meio. Não tá, não dá. Olha pra você ver que loucura. Ele foi e fez maldade pra ela e aí cai ali, bate a cabeça, morre, quebrou o pescoço. Aí pergunta...